Música Você sabia que Santa Maria tem 16 museus? No roteiro de hoje vamos apresentar 3 deles Museu Educativo Gama Dessa, Museu 13 de Maio e o Museu Ferroviário de Santa Maria Música O Museu Gama é um museu educativo onde o visitante poderá encontrar várias tipologias, várias peças no seu acervo E ele é um museu de extrema categoria educativa Música O Museu Ferroviário ele mostra toda a história Do povo ferroviário, ou seja, a história dos ferroviários e de toda essa manifestação que aconteceu na nossa cidade E o Museu 13 de Maio ele é um eco-museu e tu encontra toda a questão da cultura Na sua imaterialidade do povo afro-brasileiro Então tu encontra todos os registros e a história deste povo aqui em Santa Maria Música Eu acho interessante a comunidade Santa Maria prestigiar, conhecer esses museus Que esses espaços eles são da comunidade Os museus eles têm a finalidade de educar, de instigar a comunidade A comunidade tem que estar preparada e elas tem que visitar E elas tem que ir em busca desse conhecimento E os museus eles estão para isso E as pessoas são da comunidade